Música Recorda-te de Acapulco, daquelas noites, Maria bonita, Maria querida Na praia deserta e escura, tua brancura era uma esterela do céu caída Teu corpo, que o mar beijava, lançando as ondas para alcançá-lo, não alcançava Confesso que ao contemplá-lo, confesso com sentimento, meu pensamento Ai, me aterai soar Música Eu disse muitas palavras, dessas que a gente diz docemente dos seus anseios Pedindo que me atendesses, que convertesses em realidade meus nefaneios A lua que nos olhava, foi se escondendo, discretamente, na noite calma Eu reconhecidamente Cheguei-me para beijar-te e em beijos dar-te, ai, toda a minha alma Amores, sei que te vestes, muitos amores Maria bonita, Maria querida Porém, nenhum, tão honrado, tão branco e puro, como o que eu juro, por minha vida Que ter água, cheio de flores, para ofertar-te, para adorar-te, de alma joelhada Recebe-o emocionada E jura-me que não mentes Porque te sentes, ai, idolaterada Quem precisar E jura-me que não mentes